Boa noite. O Ministério Público Federal entregou ao Congresso 10 medidas anti-corrupção na forma de anteprojeto de lei. Um dos pontos do documento que mais chama a atenção de juristas é a alteração do Código de Processo Penal para que provas sem autorização da justiça ou obtidas de maneira ilícita também sejam aceitas em processos judiciais. Para debater essa questão e avaliar a proposta do Ministério Público Federal, o Brasileiras.org conta hoje com a participação do professor da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, Luciano Godói, em Brasília do secretário-geral da OAB Federal, Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Souza, e também contamos com a colaboração da jornalista Vanessa Casalino, que vai escolher as perguntas encaminhadas pelo portal brasilianas.org. Houve um convite ao Ministério Público Federal, infelizmente o principal procurador que trabalhou nessas propostas, Nicolau Dino, não pôde comparecer e a comunicação do Ministério Público Federal acabou não encaminhando nenhum procurador para esse debate. Há um problema com a Secretaria de Comunicação da Procuradoria-Geral da República que não tem um espírito jornalístico dos mais acurados. Mas vamos primeiro avaliar a proposta do Ministério Público Federal para que as provas obtidas de maneira ilícita e sem autorização da Justiça possam ser aceitas nos processos judiciais. Luciano, como é que você vê essa proposta? Tem condições de ter uma gradação? É muito radical? É necessária? Qual a sua opinião? É, uma série de críticas em relação a essa posição da comunidade jurídica, dos advogados, dos professores. Porque o sistema brasileiro de persecução penal, o processo penal e o código penal, é baseado numa carta de direitos humanos na qual o Brasil é filiado a vários tratados e também a própria Constituição Federal que prevê o direito de defesa, o contraditório e a presunção de inocência. Dentro desse conjunto de direitos que todo cidadão é beneficiado pela carta constitucional, a colheita de provas deve ser feita de uma forma admitida pelo direito. E se alguma prova foi considerada nulo, aquele processo gerado por uma prova nula, ele também vai ser nulificado. Uma discussão grande, para dar um exemplo em toda essa questão, é em relação às escutas telefônicas. Então faz-se uma interceptação telefônica para investigar um crime de tráfico torpecente E dentro dessa investigação de tráfico torpecente, se descobre terceiras pessoas falando, por exemplo, em relação ao ato de corrupção. Aquela escuta telefônica, ela foi autorizada para investigar um crime de tráfico torpecente. Então ela não poderia ser aproveitada para investigar ou gerar uma investigação em torno do outro ato de corrupção. Então o Ministério Público quer fazer uma alteração na lei para que essa questão das nulidades seja sopesada com base no maior benefício da coletividade. E quem define o maior benefício da coletividade é o juiz de primeira instância. Vai ser o juiz caso a caso, tribunais, STJ e o Supremo Tribunal Federal como última instância. Você falou que os acordos internacionais do Brasil também prevêem esse direito de defesa, porque o Ministério Público invoca acordos internacionais, por exemplo, para ir contra a manutenção do entendimento do STF na lei da amnistia. Então nesse caso específico também, ele estaria indo contra um acordo internacional? É bom deixar claro que ninguém é contra a punição, todos nós queremos acabar com a corrupção e queremos que os culpados sejam punidos. Mas numa sociedade democrática você vai ter regras que têm que ser sopesadas para as pessoas que vão ser punidas e têm que ter o direito de defesa para que nenhuma injustiça seja cometida. Então nesse caso, tenho a impressão, nós estamos falando de um projeto de lei que ainda vai ser levado ao Congresso, ao Parlamento, tem que ser depois sancionado e um dia, se vier a ser aprovado, vai ser discutido na Justiça. Tenho a impressão que vai ser muito combatido na Justiça e deve ser severamente questionado no Supremo Tribunal Federal por ofender a Carta Constitucional e os tratados de direitos humanos. Agora é o seguinte, esse conceito da prova ilícita não é muito elástico? Vamos pegar o exemplo aqui do Castelo de Areia, que anulou-se porque a alegação foi que se partiu de uma denúncia anônima. Alguns advogados meus conhecidos que acompanharam bem o processo, disse que o processo foi rigoroso, mas de alguma forma, digamos, abriu uma brecha para que fosse anulado todo um trabalho em cima dessa presunção aí de uma denúncia anônima. As cortes também, elas não exageram nesse entendimento do chamado fruto envenenado, não? É, a árvore dos frutos envenenados. Um fruto envenenado gera uma cadeia de envenenamento, vamos dizer assim. Eu não conheço o caso do Castelo de Areia, nunca trabalhei nele e ele ficou muito marcado porque da primeira instância foi vado, no tribunal foi vado e o Superior Tribunal de Justiça que anulou depois de cinco ou oito anos, né? Não conheço para falar do caso especificamente. Mas o que eles querem é esse sopesamento, a gravidade do caso é tal que alguma nulidade é permitida. Isso é algo que, na minha opinião, não vai ser possível. O que deve ter no início é uma preocupação da polícia e do próprio Ministério Público de começar certo. E aí todos nós somos a favor, e eu acho que esse é um ponto que não está nem nas propostas do governo, nem nas propostas do Ministério Público, é aparelhamento, é maior número de quadros, é uma Polícia Federal ganhando bem, os juízes do Ministério Público ganhando bem, com estrutura de trabalho. Nós estamos falando aqui de legislação e de punição das pessoas. Mas o que me salta aos olhos é uma maior falta de estrutura para esses órgãos começarem a trabalhar de uma forma, desde o início, com todo o rigor, mas dentro da lei. Mas de alguma forma daria para ter um meio termo, assim, de fixar limites ou fixar definições menos elásticas aí para esse conceito de prova ilícita? É difícil dizer. Isso vai acabar sendo discutido na Justiça, né? E o Supremo Tribunal Federal, que é a corte que vai analisar os direitos constitucionais dos cidadãos que forem acusados, é que vai acabar sopesando isso. E o Supremo tem uma variação de maior ou de menor rigor no decorrer dos tempos. A lei cabe uma interpretação e o Supremo vem tendo, nos últimos tempos, uma interpretação mais branda da lei. Talvez agora, com esses fatos recentes da Operação Lava Jato, o Supremo até se realinhe pós-mensalão, porque é um clamor da sociedade e o fim da impunidade, né? Mas um caso que ficou bastante marcado na comunidade jurídica é a lei de crimes hediondos. O Supremo julgava que era constitucional na lei de crimes hediondos não haver progressão de regime. A pessoa foi condenada há 30 anos e ia cumprir 30 anos de regime fechado, como está na lei de crimes hediondos. E depois de 15 anos, o Supremo julgou esse dispositivo inconstitucional, dizendo que todo preso merece progressão de regime. Então, muda a jurisprudência a partir dos começos dos anos 2000, 2005, para tornar o cumprimento da pena de crimes hediondos mais flexível e mais benéfico ao condenado. Então, no final, a palavra vai ser do Supremo. O Supremo já tem hoje a autoridade para ser mais rigoroso na anulação ou não dessas provas que podem envenenar o processo. O Supremo não está muito intimidado por esse clamor de justiça, esse clamor que vem das ruas, de querer punição a qualquer preço? Ele não anda muito intimidado, não? É, o juiz é um ser inserido na sociedade, como nós todos, né? Eu vou usar isso para jornalismo, temos muitos juízes, nós somos humanos, né? O juiz, ele sente o calor das ruas, né? E quanto mais as ruas lhe cobra, mais ele quer dar essa resposta, né? O caso do Mensalão já foi um exemplo disso, né? Contra ou a favor, há muita discussão de que algumas condenações ali foram feitas sem provas, principalmente da Cúpula, mas já foi uma resposta que as urnas aplaudiram, né? Mesmo com um certo ceticismo da comunidade jurídica, né? E agora, da mesma forma, né? Os advogados criminalistas que trabalham na Operação Lava Jato questionam muito algumas ordens de prisão que dizem que foram feitas só para que houvesse a delação premiada. O que é absolutamente atípico, não está na lei, não poderia acontecer, né? Mas, por outro lado, o juiz Sérgio Moro fundamenta, baseia a sua decisão ou na possibilidade de destruir provas ou na possibilidade de fuga e as decisões vêm sendo mantidas. Então, é uma resposta do judiciário que ouve a sociedade que, como poder, está certo, não está errado. Vamos pegar esse tipo de juiz que trabalha enfrentando o crime organizado. O crime organizado, realmente, ele teve, nas últimas décadas, um avanço monumental, até por conta da flexibilização do sistema financeiro, das contas em offshore, que o caso do HSBC está revelando. Você acha que esses métodos são essenciais para conseguir desmantelar o crime organizado ou tem também que ter alguma garantia aí para os acusados? Não, a legislação de combate às organizações criminosas, uma legislação que já tem mais de 10 anos no Brasil, traz vários meios de punição e tem que ser, né? Mas, digo, na parte da investigação. Da investigação, que é a delação premiada, a infiltração, a própria polícia infiltrar uma pessoa dentro da organização criminosa para acolher provas, são as escutas telefônicas, que elas acabam de sigilo de dados. A proteção de testemunha também? A proteção de testemunha, a possibilidade de adiar uma prisão em flagrante. Então, para não pegar o peixe pequeno, continua se investigando, mesmo olhando se quer um crime para se pegar o peixe grande. Então, há vários institutos que foram muito refletidos na legislação brasileira a partir das experiências com a máfia na justiça italiana, né? Das prisões geradas pelas operações das mãos limpas italianas. Eu acompanhei aquele início de criação da SISBIN, o sistema... Conhece o sistema brasileiro de... O ministro Márcio Tomás Basso mostrou que era uma articulação aí de COAF, Banco Central, Receita, Polícia Federal, Ministério Público. Até palestrei no lançamento desse sistema. Essa integração existe ainda ou, digamos, o Estado ainda está muito desaparelhado nessa luta contra o crime organizado? Acho que o Estado está desaparelhado, por isso eu falo que me chama a atenção não haver um apelo aqui da própria sociedade para que dê mais recursos à polícia, que pague melhor, que dê mais recursos ao Judiciário, ao Ministério Público, que os pague melhor, porque é aí que virá os resultados efetivos, né? A questão da troca de dados, vamos dizer assim, os bancos de dados serem ligados e as informações serem casadas é algo fundamental numa investigação de inteligência, né? Porque tudo está baseado no fluxo de dinheiro que vai para lá e vai para cá, né? Por isso que a lavagem de dinheiro passou a ser combatida e passou a ser fiscalizada de perto pelos bancos. Os bancos são corresponsáveis pela lavagem de dinheiro porque ele que tem condição de olhar que uma pessoa está trabalhando com o volume de dinheiro acima daquele que o seu capital, o seu patrimônio, a sua renda justifica, né? Então, troca de dados. Vamos pegar a lavagem de dinheiro. Ela pode ser fruto de uma sonegação fiscal, pode ser fruto de um processo de tráfico de drogas aí. A lei, ela prevê gradações ou é tudo um bolo só? Então, nós tivemos uma mudança, né? Faz três ou quatro anos a legislação brasileira de lavagem de dinheiro evoluiu para ser o que é a legislação europeia e americana de tirar o chamado crime antecedente. Então, antes, para ter lavagem de dinheiro, precisaria-se ter um crime antecedente de sonegação, de tráfico de armas, de tráfico de opressente, para o fruto financeiro ser considerado lavagem. Hoje em dia, ter dinheiro sem origem já é lavagem de dinheiro, né? Tá. Vamos pegar o HSBC, que pega um histórico, desde os anos 90, a lei retroage também para esse pessoal? A lei pega os fatos a partir da sua edição. Agora eu não lembro de cabeça a edição da sua descoberta. Da sua vigência, né? Então, no momento que tem feito o depósito lá. Isso. Então, é regra do direito penal, a lei é aplicada para os fatos posteriores à edição da lei. Então, os crimes de lavagem de dinheiro anteriores à edição dessa última lei, que tem três ou quatro anos, se for anterior à lei, aplica-se a legislação antiga. A partir da nova lei, se aplica a nova legislação, né? Tá. Em relação a essa questão da lavagem de dinheiro, aí a gente está vendo pela lavagem de artes, a questão de obras de arte aí, que é um caminho também. Quais são os caminhos principais aí para uma lavagem de dinheiro que não passe pelo sistema financeiro? É, eu comentei contigo antes que eu tive uma experiência de ser juiz por alguns anos, né? Estou explorando por aí. Por isso que eu vou falar algumas coisas que eu vi em épocas de julgamento de situações onde havia lavagem de dinheiro, né? Então, essas situações onde uma das pontas é meio obscura no valor do investimento... Que internet é a mesma coisa. Sites de internet também é a mesma coisa. Então, construção, sites de internet, restaurantes, escolas, propriedade rural, arte, futebol, porque uma construção, isso a gente até usa em exemplo de aula, uma construção você pode fazer uma casa custar 50, 100 ou 1 milhão. No mesmo tamanho, depende do material empregado. A gente tem filhos de grandes políticos aí que enriqueceram na internet aí mesmo assim. Isso. Qual é o valor de uma produção artística, né? É o valor que a pessoa aceita pagar, né? Então, obra de arte hoje é um meio explorado. Por exemplo, se a gente pega... Tem alguns artistas brasileiros que passaram a ter quadros recordistas no mercado internacional. 6, 7 milhões de... Isso aí, de alguma forma, suscita uma suspeita? Ou o mercado internacional, para os grandes nomes, ele é suficientemente transparente para não haver esse tipo de jogada? Eu não sou um grande conhecedor do mercado de artes, né? Mas as grandes transações sempre vão suspeitar, principalmente se ele estiver relacionado com alguém que não tem aquele histórico, né? Eu... o banco precisa conhecer o seu cliente e muito da lavar de dinheiro é uma avaliação subjetiva do histórico daquela pessoa, das rendas que ela tem, da receita, do patrimônio que ela tem, em relação ao tipo de vida que ela leva. Nós vamos para Brasília com o Cláudio Souza, secretário-geral da UAB Federal. Boa noite, Cláudio. Nessa parte inicial aqui, a gente estava discutindo essa questão do uso ou não das provas ilícitas, aí que consta na proposta do Ministério Público Federal. E a avaliação da pertinência ou não das provas é do juízo de primeira instância. Na opinião, na sua opinião e na opinião da UAB, qual que é a relevância desse tipo de proposta? Nós entendemos que não é possível relativizar o uso, possibilitando o uso das provas ilícitas. O nosso sistema, o sistema político brasileiro, é um sistema constitucional. Aqui a Constituição, ela ocupa a hierarquia superior do sistema. Então, há princípios na Constituição com o princípio do devido processo legal. Estes princípios não podem ser violados. Uma nação civilizada, uma nação democrática, um Estado democrático de direito, é um Estado em que o poder público atua licitamente, atua em conformidade com as leis. Então, obviamente, não é possível permitir que se utilizem no processo penal provas ilícitas, provas produzidas em desconformidade com o que o próprio direito estabelece. Então, o Estado, o governo, não pode se igualar àqueles que praticam assuntos ilícitos. O Estado, ele tem uma moralidade superior. Ele deve observar rigorosamente o que a lei estabelece. permitir a utilização de provas ilícitas no processo penal seria equiparar a atuação do governo, a atuação do Estado, a atuação dos criminosos. E isso, obviamente, não é possível. Claudio, você falou que isso aí investe contra a Constituição. O Ministério Público é um defensor da Constituição. Como é que você analisa, digamos, esse paradoxo aí desse tipo de proposta? Não, realmente é paradoxal. O Ministério Público Brasileiro é uma instituição importantíssima. É uma instituição que tem uma importância fundamental na construção do Estado Democrático de Direito do Brasil. O Ministério Público Brasileiro é algo que, obviamente, é motivo de orgulho para todos nós brasileiros. As contribuições dadas pelo Ministério Público Federal, não só na esfera criminal, não só na esfera da improbidade, mas também no tocante à garantia dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, é uma contribuição importantíssima. Mas, obviamente, essa instituição também não é... Ela também está sujeita às suas contradições. E prevaleceu, agora, nesse contexto, a compreensão de que seria possível a formulação dessa proposta. Entendo que seja um movimento infeliz da história da instituição e que, certamente, muitos membros do Ministério Público, e compreendo que a maioria dos membros do Ministério Público comprometidos que são com o Estado Democrático de Direito, não estão de acordo com essa proposta que possibilita a utilização de provas ilícitas no processo penal. Claudio, como é que você vê essa questão do papel da cobertura jornalística aí, principalmente de Lava Jato e a P470 também, na criação desse espírito, digamos assim, de vale-tudo aí na luta contra o crime? Não, efetivamente, a imprensa, ela naturalmente procura aquelas notícias que chamam mais a atenção. E é inegável que isso acaba propiciando uma certa espetacularização do processo penal. Só que o processo penal, obviamente, não é Big Brother. É importante que os magistrados... É fundamental que o Ministério Público e também que os advogados atuem na esfera processual penal, atuem perante o Poder Judiciário repletos de sobriedade, repletos de moderação, repletos da consciência a respeito do seu papel. Que haja, junto à opinião pública, um ambiente efervescente, um ambiente realmente de revolta relativamente aos ilícitos praticados, compreensível e que também os operadores do direito compartilham desse sentimento como cidadãos. Por outro lado, quando há atuação no processo, o que deve prevalecer é a consciência do papel de cada uma das instituições e a consciência de que a atuação dos operadores do direito é tanto mais legítima quanto mais for responsável, serena e estiver em conformidade com a Constituição e com o Estado Democrático de Direito. Bom, só relembrando aos telespectadores, nós convidamos também o Ministério Público Federal. Infelizmente, o procurador Nicolau Dino, que foi o principal organizador dessa proposta, não pôde comparecer. E a Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria Geral da República tem uma enorme dificuldade em entender o debate político mais amplo. Mas vamos a uma pergunta enviada pelo portal brasilianas.org e selecionada pela jornalista Vanessa Casalino. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode enviar as suas perguntas pelo portal brasilianas.org. Vanessa. Boa noite, Nassif. Boa noite aos convidados. Boa noite a você que nos assiste. Primeira pergunta é de Henrique Costa, do Sergipe. Não permitir a apelação sem prisão do réu. Permitir ao Ministério Público e à Polícia usar prova ilícita. Prisão para averiguação ou delação e vazamentos seletivos de depoimentos. Está se desenhando um Estado policial ou um proto-fascismo do direito? Quais as causas desse tipo de ideia? Lembra os regimes totalitários? Tem a ver com a legalização da tortura em Guantanamo? É tendência geral? Ele pergunta. Luciano, esse Fipino é seu. Não, é bom, é muito bom ouvir as perguntas, né? E aquilo que nós já falamos e que o meu colega Cláudio também comentou, nós estamos no Estado Democrático de Direito, uma Constituição conquistada a duras penas pela sociedade brasileira que prevê devido processo legal e ampla defesa. Então, tem que ter direito de apelação, tem que ter o direito de apelação em liberdade, tem que preservar o regime de provas baseado na sua legalidade. E volto ao ponto que eu já mencionei. Nós não temos que fazer com que as provas nulas sejam consideradas. Nós temos que levar estrutura e condições de trabalho à polícia e ao Ministério Público para que trabalhe desde o início, dentro do regime de legalidade, buscando provas e uma investigação com inteligência, com troca de dados, com uma persecução penal que seja democrática e dentro do Estado de Direito. E com isso, e já com esse arcabouço que nós temos, já tivemos o julgamento da ação penal 470, o caso do Mensalão, que a sociedade aplaudiu. Alguns questionaram, eu mesmo tenho os meus questionamentos, mas a sociedade aplaudiu. E agora na operação Lava Jato, o quanto já não se avançou, sem que se pudesse falar em nulificação de provas. Bom, vamos para o primeiro intervalo em brasilianas.org. Volta já! Voltamos a apresentar o programa brasilianas.org, que discute hoje o pacote anticorrupção preparado por representantes do Ministério Público Federal. Nesse segundo bloco, vamos analisar o conjunto das 10 medidas anticorrupção apresentadas. Eu vou para Brasília com o Cláudio Souza. Cláudio, quais são os principais pontos positivos e negativos que você viu nessa proposta do Ministério Público? Bom, há uma preocupação, os aspectos principais foram a preocupação de que a inspiração geral dessas propostas passa muitas vezes pela restrição de direitos de cunho processual. Tem, por exemplo, além dessa possibilidade de utilização de provas ilícitas, que foi comentada no bloco anterior, há também a redução dos recursos, como se o exercício do direito de defesa, o exercício do direito constitucional de defesa, o exercício desse direito que está previsto na constituição da ampla defesa do devido processo legal, como se isso fosse o empecilho para a realização da justiça e para o combate da corrupção à corrupção no Brasil. Não é isso. No Estado Democrático de Direito só tem um caminho, que é o caminho do devido processo legal, que é o caminho daquilo que está previsto na legislação. não tem atalhos, não tem atalhos para se realizar a justiça. Não é um Estado justo, não é um Estado justiceiro, não é um Estado que pratique vinditas. Então, esse é um ponto importante e é uma crítica que nós fazemos a essa inspiração geral que caracteriza as propostas. Um outro aspecto que também merece ser criticado é a converter a corrupção em crime hediondo. Se o simples agravamento de penas e a caracterização de condutas como crimes hediondos fosse suficiente para aumentar a eficiência do sistema punitivo, isso até poderia se discutir, mas não é verdade. A legislação brasileira tem adotado penas cada vez mais graves, ampliado o número de condutas caracterizadas como crimes hediondos e isso não tem resultado na redução da prática dessas condutas. Na nossa visão da OAB, não é isso, esse não é o caminho. O caminho passa por enfrentar os problemas estruturais, a raiz do problema da corrupção no Brasil. E nós entendemos que a raiz disso, uma das principais causas da corrupção no Brasil, esteja justamente no atual sistema de financiamento eleitoral. Hoje é possível que empresas, empreiteiras, bancos doem para as campanhas eleitorais. O candidato recebe essas doações e depois devolve na forma de fraudes em processos solicitatórios ou abrandando a incidência da regulação estatal. Na nossa opinião, temos que enfrentar estas causas, estas causas fundamentais da corrupção no Brasil. Até compreendemos que temos que criminalizar algumas condutas. Nossa visão, por exemplo, é a necessidade de criminalização do caixa 2 de campanha. Além de se proibir o financiamento empresarial, o financiamento de empreiteiras e outras empresas, é importante também impedir que este financiamento ocorra de maneira ilícita, de maneira paralela. E para isso compreendemos que é necessário criminalizar também a prática do caixa 2 nas campanhas eleitorais brasileiras. Só para discutir um pouquinho o crime hediondo, quando você fala em as demais tipificações de crime hediondo, você tem crimes de violência, de morte, tudo que são crimes de impulso em que a pessoa não analisa a relação causa e efeito. Quando você pega o crime de corrupção de colarinho branco, são crimes planejados ao longo dos tempos por pessoas que têm plenas condições de sentir o impacto, digamos, de uma punição maior. Não há uma diferença aí entre o criminoso de sangue e outras formas de crime hediondo e o crime do colarinho branco? É fato, é fato. E a nossa preocupação é que, além de o Estado brasileiro como Estado democrático de direito, não se confunde com o Estado policial, em que as penas são altíssimas, em que as pessoas são aprisionadas e mantidas infinitamente, indefinidamente na prisão. A solução não está aí. Além disso ser injusto, além disso ser incompatível com a moderação da atuação do Estado que caracteriza uma democracia constitucional, esse tipo de aumento das penas, ele não provoca a redução dos delitos. A nossa compreensão é que precisamos realmente verificar quais são as causas primeiras da corrupção e alterar a estrutura de incentivos à prática de corrupção no Brasil. Mencionei agora há pouco esse aspecto fundamental que é essa disfunção que caracteriza o sistema eleitoral brasileiro, que permite o financiamento de campanhas eleitorais por empresas e que permite que cada candidato a deputado federal, cada candidato a vereador, cada candidato a deputado estadual tenha o seu próprio caixa de campanha, arrecade recursos, mantenha contato com empresários e daí resulta uma relação promíscua entre a esfera da política, entre a esfera da administração e a esfera empresarial, a esfera econômica. Mas outras propostas podem ser também observadas. Propostas que aprimorem o financiamento, ou melhor, o funcionamento da administração pública. faz parte também das propostas do Ministério Público e também do governo e também da própria OAB, por exemplo, a interligação de bancos de dados, o aprimoramento administrativo das estruturas governamentais destinadas ao controle da corrupção, como é o caso, por exemplo, da CGU, o aparelhamento dessas instituições. Então, a nossa compreensão é de que o caminho não está no simples aumento das penas. Isso pode até ser objeto de aplauso, eventualmente, de alguém que queira um sentimento natural de vingança em relação a esses ilícitos que têm sido praticados. Mas a nossa compreensão é de que isso, daí não resultarão benefícios concretos, daí não resultará um aumento significativo da eficiência do Estado no controle e no combate à corrupção. Isso demanda muito mais alterações estruturais da política e da administração, aprimoramento das estruturas de controle e de funcionamento da administração. É daí que resultará uma diminuição significativa. E, sobretudo, uma mudança ética mesmo, que deve atingir não apenas políticos e administradores, mas todos nós. Um compromisso cada vez mais profundo da nossa população com um comportamento ético, com um comportamento respeitoso em relação aos outros e cumpridor das leis brasileiras. Ô Luciano, eu vou perguntar para o senhor o seguinte. No caso da Petrobras, a gente tem situações lá de gerentes que ficaram ganhando 120 milhões em contas, 240 milhões, e uma parte foi para a campanha. Você acredita que foi um crime eleitoral ou é um crime de corrupção? A base é um crime de corrupção, né? Porque o prejuízo é da empresa estatal, empresa que tem a maioria do seu capital da União, Petrobras. É lá que está centrado e por essa razão que faz quatro meses que não consegue divulgar o balanço, porque não consegue mensurar por números e qual é o tamanho da redução do capital. Se não houvesse o financiamento privado de campanha, esses crimes ocorreriam também? Aí teria que ser um conjunto de medidas, né? Criminalizar o Caixa 2 e não ter o financiamento privado de campanha. O financiamento, no fundo, é para lavar a corrupção só, mas não é a fonte da corrupção. Mas me preparando até para essa conversa sofisticada com vocês, eu estava lendo agora os trabalhos da transparência do Instituto de Transparência, que trabalha muito com corrupção, e sempre disse que mesmo nos casos onde há financiamento da campanha por meios ilícitos, muita gente ganhou dinheiro. Porque o ser humano é egoísta e quer progredir na vida mesmo dentro do ar de corrupção. Então muita gente ganhou dinheiro. Parte foi para a campanha, mas parte foi para muitos bolsos aí que tem que ser recuperado. Um outro ponto que foi enfatizado pelo Cláudio, essa questão do direito de defesa e tudo. Como você equilibrar o direito de defesa, você foi juiz também, o direito de defesa daquelas causas eternas aí que acabam nunca sendo julgadas por conta de protelações no processo de julgamento? É, a morosidade da justiça é um desafio do Brasil, né? E está muito mais relacionada não à legislação processual, mas à estrutura de cada aparelho judiciário. Isso que explica que alguns tribunais têm maior velocidade do que outros. Se a legislação fosse ruim, ela seria ruim para todos. Ah, tá. Alguns tribunais, mesmo de estados grandes, como o Rio de Janeiro, os processos são mais raros do que outros tribunais, como o de São Paulo. O São Paulo é mais lento que o Rio? O São Paulo é mais lento que o Rio. O Tribunal Regional Federal de Recife é mais rápido, o de Porto Alegre também, do que o do Rio e de Brasília, né? Porque há congestionamentos, há mais processo por juiz para serem julgados. E o ser humano tem a capacidade de trabalho. Esse novo Código Penal, ele vai, de alguma maneira, reduzir esse número de processos ou não? A ideia da reforma do Código de Processo Civil é reduzir a tramitação. E tem, se podam alguns recursos, porque havia a ideia de que alguns recursos estavam mesmo excessivos, como é o caso dos famosos embargos infringentes, que foram muito polêmicos, até no julgamento do Mensalão, mas na esfera criminal, também foi polêmico, que é um rejulgamento da própria causa. Mas a comunidade jurídica toda, eu e Cláudia, que concordamos, que falta investimento na infraestrutura do aparelho polícia, mais Ministério Público, mais Judiciário, né? É isso que vai ser o... Vamos a mais uma pergunta enviada através do portal brasilianas.org, escolhida pela jornalista Vanessa Casalino. A pergunta é do Francisco de Assis, ele não especifica de onde ele é, mas ele faz uma afirmação contundente e uma pergunta também. Ele diz o seguinte, a proposta do Ministério Público Federal sobre provas ilícitas não visa, como quer parecer, a transformação em lei, mas sim a imediata aplicação a DOC. É confissão de uso na operação Lava Jato. Ele pergunta, as provas ilícitas de Janot continuam o domínio do fato à brasileira de Gurgel com o mesmíssimo objetivo, a criminalização, expurgo e até extinção de um determinado grupo político? Opa! Cláudio Souza, esse pepino é seu. Realmente, essa utilização de provas ilícitas é absolutamente insustentável durante o direito brasileiro. O argumento, que é até apresentado de maneira muito perspicaz na pergunta, é de que essa utilização poderia ocorrer desde logo, ainda que não houvesse a edição de uma lei permitindo o aproveitamento dessas provas ilícitas. Isso estaria a partir de uma ponderação de valores constitucionais. Mas, me parece que o argumento seja absolutamente insustentável. A Constituição de 88, ela proscreve do nosso sistema expressamente a utilização de provas ilícitas e realmente não se concebe que o Estado possa praticar ilicitudes, se aproveitar de ilicitudes praticadas, ainda que seja para realizar uma suposta justiça. Repito, o Estado não é justiceiro. O Estado, ele tem que se orientar em conformidade com uma moralidade superior, que é aquela moralidade que está inscrita no texto constitucional. A história, ela está repleta de exemplos de que esse não é um bom caminho a seguir. Se nós vamos verificar os Estados totalitários, os Estados autoritários, eles partiam justamente da relativização das garantias processuais penais, da exacerbação das penas impostas aos criminosos, enfim, se verificarmos, por exemplo, o direito penal nazista, havia ali a possibilidade de condenação sem que as provas produzidas efetivamente levassem a essa conclusão pelo magistrado. Bom, nós vamos para o segundo intervalo em brasilianas.org. Volta já! Voltamos a apresentar o programa brasilianas.org sobre o pacote anticorrupção preparado por representantes do Ministério Público Federal. Nesse último bloco, vamos tentar entender o porquê da necessidade de se criar mais regras de combate à corrupção. A legislação atual é falha nesse ponto. E daí eu volto, Luciano, a sua experiência como juiz também, Luciano. É quando se tem os crimes, organização criminosa e tudo, é fácil pegar a ponta lá, que é o... Qual o nome da pessoa que carrega o... O mula, o bagrinho lá. O mula, o mula. É fácil pegar o mula e, em geral, ele sempre sai, ele sempre termina preso. E quando chega na cabeça, tem dificuldades enormes aí. A mesma coisa em relação aos crimes financeiros, que a assinatura não vem do presidente da instituição. Você, como juiz, como é que você analisa, digamos, as dificuldades aí para se combater o crime organizado? A legislação, ela permite, tem as ferramentas, independentemente das condições que você falou que não são adequadas aí. Tem as ferramentas ou... É, falando especificamente da corrupção, os métodos vêm se aprimorando, né? E o Brasil, com uma legislação recente de 2013, que começou a ser aplicada no passado, deu um passo efetivo na melhora do ambiente a partir da punição das empresas, especificamente das grandes empresas, por atos de corrupção que elas são beneficiadas. Então, a ideia é se fazer um processo de limpeza de cima para baixo. A grande empresa combate qualquer ato de corrupção dentro dela, com o governo, e aí os seus fornecedores e clientes também. E o empresário se recusa a participar do ato, né? Essa legislação da multa administrativa para as empresas, a chamada Lei da Empresa Limpa, que acabou de ser regulamentada, é um passo importante nesse, trazendo um mecanismo que não existia, né? As propostas do Ministério Público traz dois pontos que a gente tem que reconhecer positivos. Um é varas especializadas, que aprimora o conhecimento do juiz e a observação daquele fato, tornando ele dedicado a um assunto. E o outro é a possibilidade de acordo de leniência na ação de improbidade. A ação de improbidade administrativa, curiosamente, foi editada no governo Collor, em uma ação onde o Ministério Público persegue os atos de desvio de dinheiro do erário público. E na época, em 1992, não se permitia nenhum tipo de acordo. O Ministério Público teria que ir até o fim. Hoje, com a lei da Empresa Limpa, a lei anticorrupção, que se permite o acordo de leniência, a empresa ir lá e se autodenunciar, colaborando com a investigação, o Ministério Público propõe também, que é o correto, que haja a possibilidade de fazer o mesmo acordo na ação de improbidade. Um, o participante que primeiro ajuda a investigação, torná-la possível e ressarcir no erário. Então, tem uma discussão que está em jogo, até para tentar salvar as empresas aí da Lava Jato, que é o seguinte, você tem que punir o gestor e o controlador e não a empresa. De que forma que você pune o gestor ou o controlador? Ele tem que pagar. Qual é o ativo dele? São as ações da empresa. Então, ele é obrigado a vender as ações da empresa para ressarcir o Estado. Mas as empresas ficam preservadas. Tem base legal para esse tipo de acordo, digamos assim? É, tem duas ideias que foram noticiadas, ainda que estão mal elaboradas. Uma são os acordos de leniência que as próprias empresas acusadas na Lava Jato poderiam fazer com a Controladoria Geral da União, justamente para poderem recuperar a sua capacidade produtiva. Hoje, elas estão impedidas de tirar dinheiro em banco público e privado. Elas não recebem os seus créditos da Petrobras de nenhuma empresa pública. Elas estão com atestado de inundaneidade. Então, nem o dinheiro que elas teriam direito a receber de trabalhos prestados, elas podem receber. Então, essa é a coleniência no âmbito da CGU, salvaria a empresa e começaria a gerar caixa, porque as empresas têm que continuar a preservar os empregos e pagar impostos. A outra coisa é a Petrobras, que saiu no noticiador, quer se ressarcir dos prejuízos a partir de captação de ativos e dinheiro dos acionistas. Dizendo que, no final da conta, quem é o beneficiário é o acionista daquela empresa que recebe o dinheiro que foi desviado. Então, a Petrobras iria atrás dessas participações de ativos, buscando o patrimônio final dos acionistas. É um caminho. A Petrobras vai ter que buscar o ressarcimento. É um caminho, mas a ideia está pouco elaborada ainda. Claudio, como é que você vê essa questão, essa tentativa de punir as empresas pelo que os gestores e acionistas fazem e esses impactos todos sobre a economia brasileira? De fato, algum tipo de responsabilização das empresas tem que ocorrer. Agora, essa responsabilização não pode chegar ao ponto de inviabilizar toda a engenharia nacional. Quer dizer, um processo que envolve as maiores empreiteiras brasileiras não pode acabar resultando no fechamento dessas empreiteiras, porque isso significaria o Brasil abrir mão de poder fazer as suas obras, enfim, abrir mão do seu desenvolvimento. Não é fácil você ter a tecnologia para ter uma empreiteira funcionando com eficiência como são essas que temos aqui no Brasil. Então, o resultado do processo não pode ser acabar com a engenharia nacional. Então, esse ponto das propostas do Ministério Público, eu entendo que é um ponto, eu pessoalmente, a Santana não foi discutida no âmbito da OAB, mas eu pessoalmente entendo que é um aspecto positivo, punir os donos das empresas, até punir mesmo as empresas com multas, com sanções de cunho econômico, mas sem impedir que elas continuem funcionando. Vamos a outra pergunta enviada através do portal brasilianas.org, selecionada pela jornalista Vanessa Casalino. A pergunta é de Sebastião Calado da Silva, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Ele diz o seguinte, O pacote do Ministério Público também contempla punição aos promotores ou procuradores que esquecem, entre aspas, inquéritos em seus arquivos, silenciam sobre comunicação de corrupção enviada por outros países, selecionam arbitrariamente aqueles a quem processar e engavetam, entre aspas, inquéritos contra tucanos, como fazia também, entre aspas, segundo ele, o engavetador-geral da República. Bom, aí é muito subjetivo também, mas de qualquer modo, Luciano. Não, vamos responder ao Sebastião. Hoje nós também evoluímos desse controle dos juízes, do judiciário, da magistratura e do Ministério Público, os conselhos, né? O Conselho Externo da Magistratura, que é o CNJ, e o Conselho Nacional do Ministério Público, que é o CNMP, que tem representantes da sociedade, tem representantes da UAB e tem representantes das próprias entidades do Ministério Público. Então, o ambiente de, vamos dizer, de checagem, de correção dos atos de desvio, tanto da magistratura como do Ministério Público, vem melhorando bastante por meio dos conselhos. Claudio, como é que a UAB avalia o papel do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça? É um papel absolutamente fundamental. Foi uma transformação importante no judiciário brasileiro a criação do Conselho Nacional de Justiça. Ele, como disse o nosso professor, ele é formado não só por magistrados, mas também por integrantes do Ministério Público, por integrantes da advocacia e por membros indicados pela sociedade, e que faz um rigoroso controle disciplinar. Quando um magistrado pratica uma falta, quando um desembargador, por exemplo, se envolve num ato de corrupção, isto pode chegar ao Conselho Nacional de Justiça e chega normalmente. Quase que semanalmente temos sessões do Conselho Nacional de Justiça em que há o julgamento de magistrados. E o mesmo se diga a respeito do Conselho Nacional do Ministério Público. São duas estruturas importantíssimas e que têm feito muito bem ao judiciário e ao Ministério Público brasileiro. Luciano, como é que você vê o papel da JUF e das associações de magistrados nesse embate entre tribunais superiores e ampliação dos poderes da primeira instância? Eu sou uma pessoa suspeita para falar porque, quando eu era juiz, participei muito da JUF e acho que essas entidades da magistratura e do Ministério Público, de representação de classe, elas têm um papel que vai muito além da defesa dos interesses da carreira, dos chamados interesses corporativos. Elas têm um papel de participação e de levar os debates internos da carreira para a sociedade. O que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos é uma concentração grande de poder nas cúpulas dos tribunais, que têm uma certa proximidade com o poder político, que pode ser boa, pode ser ruim, mas têm uma certa proximidade com o poder político, com o que faz com que a sociedade perceba que algo não vai bem. Então, há uma luta para voltar a dar o poder ao juiz de primeira instância, principalmente em matérias cíveis e especialmente em matérias de ordem tributária. Hoje, a jurisprudência tributária é feita basicamente nas Cortes Superiores. Então, essa questão de você, as mudanças de jurisprudência, você começar a criar na base, na primeira instância, vai elaborar... O juiz hoje, ele tem liberdade para dar interpretações que, de alguma forma, colidam com o estabelecimento dos tribunais superiores? O juiz tem, porque cada caso é um caso, né? As peculiaridades são muito ligadas. Mas, aquela ideia de que os casos são muito massificados e todos se repetem, cada dia acontece menos. As discussões de tese tributárias praticamente não ocorrem hoje. Cada julgamento é um julgamento das peculiaridades daquela pessoa e daquela empresa. Então, ainda há um poder grande no juiz. Mas a efetividade da decisão, isto é, pôr a decisão na rua e fazê-lo cumprir, é algo que ainda depende muito das jurisprudências dos tribunais superiores. Um assunto que também está na ordem do dia, que a OAB é uma grande aliada à sociedade, é o pagamento dos precatórios. Nós estamos aí na iminência de uma decisão do Supremo evoluir nessa questão para que as pessoas que não recebem as dívidas do Estado há muitos anos passem a receber. Cláudio, a gente percebe na justiça americana um grande escrúpulo para evitar influências de mídia, influências de cobertura jornalística, de campanhas nos julgamentos. No caso brasileiro, como é que você vê, digamos, essa questão, para usar um termo, mediatização dos julgamentos? Ou seja, você ir jogando na mídia aquele monte de informação até formar um consenso, isso acaba influenciando o julgamento final? Alguma influência certamente muitas vezes produz. Mas é importante também ressaltar que vivemos numa democracia. E uma democracia não se faz sem uma ampla liberdade de expressão, sem uma esfera pública ativa, sem uma esfera pública crítica, que leve a sua opinião também aos tribunais. Então, não entendo que seja um aspecto negativo do sistema, do sistema judiciário, que o sistema judiciário esteja também aberto à opinião pública, dialogando com a opinião pública. É natural que quando um juiz fundamenta a sua decisão e um jornalista verifica a fundamentação e percebe ali incongruências que haja uma crítica da decisão e essa crítica exerce um potencial racionalizador. Agora, repito, é fundamental que a imprensa faça o seu papel de criticar, de debater. Mas é fundamental que as autoridades judiciárias se mantenham compenetradas nas provas produzidas nos autos, se limitem àquilo que foi debatido efetivamente no processo e exerçam as suas atribuições com muita responsabilidade, sem jogar para a plateia, mas buscando efetivamente fazer justiça de acordo com as leis em vigor no Brasil. Eu estou mencionando especificamente o vazamento de informações que ocorre, antes ocorria um pouquinho menos, hoje um pouco mais, que o Ministério Público vaza, que a Polícia Federal vaza. Isso aí, de alguma maneira, acaba induzindo a opinião pública numa direção. Isso aí, em geral, qual a avaliação de vocês em relação aos direitos do réu aí? Não, se a informação é sigilosa, se não há a possibilidade da divulgação da informação, o vazamento é muito grave. E as autoridades policiais, judiciais ou do Ministério Público, responsáveis pelo vazamento ilegal de informações sigilosas, devem ser punidas. Isso prejudica o processo, isso leva à ilegitimidade das decisões finais e o juiz realmente deve zelar pela regularidade do processo, pela plena aplicação das leis processuais. Então, se o processo é sigiloso, não se admite que haja a divulgação das informações. Óbvio, o jornalista, quando tem acesso à informação, e se essa informação for de interesse público, ele vai divulgar. Ele não vai observar os mesmos limites. Mas os magistrados, os membros do Ministério Público e os policiais devem efetivar... Bom, infelizmente o programa brasileiro terminou o tempo aqui sobre o pacote anticorrupção apresentado pelo Ministério Público Federal. E agradecemos muito a participação do professor da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, Luciano Godói, e do secretário-geral da UAB Federal, Cláudio Souza. Também agradeço a colaboração da jornalista Vanessa Casalino, de você que nos acompanhou. E lamentamos mais uma vez que a Secretaria de Comunicação da Procuradoria-Geral da República não tenha encaminhado um procurador para poder enriquecer as discussões. Continue enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse passo aqui também é seu. Voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri